Salve galera do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a eliminação aqui do boss. Tudo mesmo galera, a gente veio aqui no lixão e a gente vai fazer a eliminação agora do lixeiro. Beleza? Galera, primeira vez que a gente vem aqui em vídeo, certo? Vou mostrar para vocês aqui como que faz a eliminação dele facilmente. Pega, bichão mano, bichão é brabo rapaz. Você é louco cachoeira, quebrou logo o carro ali. Certo? Então é o seguinte, tá galera? Aqui ó, já tem um vídeo no canal ensinando como é que faz, ou não? Fecha. Pra gente tá limpando esse local aqui tudo, tá? Se você não acompanhou como que faz pra tá limpando o lixão, eu ensino, tá? Tem um vídeo completão aí, muito bom. Agora vou ensinar pra vocês aqui como que faz a eliminação do boss. Com cuidado com esse negócio não me acertar. Ótimo, vou fazer a eliminação dele. Opa, febrou a arma aqui, mas não tem problema não. Opa, troca pra arma meu filho. Troca pra arma mano, olha lá. Pronto, já era. Pra gente ver esses aqui, esses aqui, a eliminação deles são fáceis. É fácil, tá? Já vim aqui. Tomar esse sujinho. Ah, Simon sujo. Beleza. Eu pensei que era bem difícil aqui, tá galera? No começo, mas eu descobri uma estratégia muito boa. Porque dá pra gente poder tá evitando aí os ataques dele, tá? Aqui. É bom você já fazer a eliminação de todos esses inimigos aqui, pra você não ficar com nenhum deles aqui te atrapalhando, tá? Vamos lá, mais um contaminante. E último. Beleza. Agora a gente vai utilizar uma arma, tá galera? Dá pra gente ir com essa arminha aqui. Só que é o seguinte, mano. É muito demorado, é muito demorado. Vou agachar aqui. Se você quiser vir aqui, só pra pegar o baú aqui, tá galera? Também dá, ó. Tem os baús aqui no fundo. Pode tá vindo pegar as recompensas e ó. Vim embora, que realmente são recompensas boas até, ó. Estudar. Coloco ali, muito bom. Aí, mais itens aqui. E agora galera, deixa até comer essa carne aqui, pra encher a minha vida toda. E agora que vem o boss, tá? A gente vai ficar circulando com ele, vai ter um determinado momento. Ele vai... Deixa eu colocar a cura aqui. Tomar uma aguinha, tá? Tomar uma aguinha que eu acede já, mano. Pronto. Vamos lá. Separados. Um, dois, três. Let's go! Ele solta uma espécie de um especial. Será que não é? Eita laia! Aí, tá vendo, ó? É só você manter-se distante. Ah, ele vai chamar os amiguinhos dele, tá? Aí, o que que você faz? Aí, você deixa ele lá pra trás. E faz a eliminação dos amiguinhos dele, ó. Vou colocar aqui uma arma. Beleza? Os outros você nem precisa. Vamos colocar aqui de novo. Vou comer isso aqui, pra aumentar um pouco. Pra bater. Perfeito. Vamos lá de novo, tá, galera? Vamos ver onde que ele parou. Agora ele tá de frente aqui. Aí, perfeito, ó. Beleza? Não, não quero sair não. Bem tranquilo, tá? Ó, os amiguinhos dele que ele chamou. Tá tudo bugadado. Por isso que ele te veio pra cá. Não, não vai pra lá que vai ter os amiguinhos dele. Isso aqui te atordua. Não te dá tanto dano, não. Beleza? Opa, vai chamar... Ó lá, de novo. Agora ele vai soltar aquele ataque. Quer ver? Oi, caramba. Me acertou ainda. Beleza? Atrai ele pra um... Olha, ele tá chamando os amiguinhos dele, ó. Errou. Beleza? Chamou o George. Vamos pra cá. Não. Não, não. Vai gatinho nele assim mesmo. Pronto. Vamos abrir o baú aqui. Parece que eles não te batem, tá, galera? Enquanto você tá mexendo no inventário, ó. Beleza? Muito bom. Já enchemos a vida aqui. Agora, vamos colocar essa arma aqui e vamos fazer um teste com essa lança, tá vendo? A gente tá utilizando ela também, tá, galera? Muito simples. Vamos lá de novo. Opa. Vai pra cá. Olha lá. Esse aí ele te atordua. Mas não é um ataque assim, digamos, tão forte. Agora, vamos com a lança, ó. Beleza? Até dá, tá, galera? Nossa, ele aumentou minha radiação. Agora, vamos correr aqui. Os zumbis vão me ver. Não. Fecha. Deixa eu colocar uma atadura aqui. Senão os zumbis vão sentir o meu cheiro de longe, mano. Pera aí. Vamos colocar aqui. Beleza? Aí, perfeito. Já diminuiu. Nesses zumbis aqui eles vão ficar vindo em cima de mim, tá? Ó. Fecha. Aí. Perfeito. Matar eles pra cá, ó. Pode ver que agora eles não vêm mais atrás de mim. Beleza? Vou matar esse Jorge aqui mesmo. Olha o tanto de zumbi ali embaixo, galera. Tem que tomar cuidado com eles, tá? Não vá pra lá. Mantenha ali na parte de cima. Alguns poucos, assim, você faz a eliminação pra ele não ficar te atrapalhando. Acho que tem mais um aqui, né, ó. Fazer já a eliminação dele pra eles... Não, tem dois. Deixa eles aí no cantinho. Beleza? Agora vamos lá no boss de novo, tá? Ah, não. Tem mais um aqui. Vou pegar ele. Tomar cuidado pra ele te acertar. Aquele negócio lá que ele... Ele te dá radiação, né? Agora coloca a arma. Ele está aqui. A vida dele já tá bem baixa, né? Com essa arma aqui vai abaixar. Agora ele vai soltar o ataque. Beleza. Vamos usar aqui pra não ficar com a radiação. Sai, sai. Agora ele vai usar o especial, né? Beleza? Opa. Opa. Ele te mantendo a distância. Opa. Tomando cuidado aqui pra não morrer. Ele vai soltar o dano. Certo? Opa. Ah, moleque! Tá nois, hein, mano? Que bichinho feio da bexiga. Pronto. Fizemos a eliminação do lixeiro aí. Mano, nem usou muita arma. Usou aquela arma de prego que é fácil de conseguir. Ó. E a gente conseguiu aqui 30 barras de chocolate. Muito bom e fácil aí. Então é o seguinte, tá galera? Dá pra você fazer até com essa lancinha aqui. Só que é demorado. Não tem isso pra caramba. Vamos pegar aqui agora as recompensas. Beleza? Pelo menos você já viu agora como que é o esquema dele, né? Fechar aqui. A gente já finalizou tudo aqui o local, tá? Tem aqueles zumbis ali. Vamos ver. É os zumbis. Ó. Por isso que eu falei. Pega os baús antes, tá? Porque senão depois os zumbis ali eles vão te atrapalhar. Agora sim. Confirma. Vamos sair do local. Missões realizadas com sucesso. Vamos só clicar aqui, ó. Agora tem parede do nível 2. Ah, essa aqui já é do dia 7. Eu tenho que pegar essa daqui, ó. Construa as paredes, tá? A gente fez as missões aqui do local. Muito bom. E caso ficou alguma dúvida aí, só deixar nos comentários, tá galera? Tem uns grupos aí também pra você poder estar entrando e interagindo. Essas barras de chocolate eu vou trocar aqui com o Murdock, né? Pra ver as recompensas que ele vai estar entregando aqui pra gente. Agora eu vou gravar o vídeo também nos outros locais, beleza? Todos os locais que estão faltando aí. Então se caso ainda você não encontrar um conteúdo aí, eu ainda estou produzindo ele, beleza? Vamos colocar aqui. Falta um... Vamos colocar tudo aí. Beleza. Caramba, faltou uma. Não acredito. Será que ele reseta? Eu espero que não, tá? Faltou uma só. Pra eu pegar ali mais uma. E olha aí. Já conseguimos aí. Cinco e três recompensas aqui. Ele é bem legais. O prego também, tá galera? Então, caso ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Deixe seu abraço no vídeo também. Compartilhe com um amigo que tá jogando aí. Tá se divertindo com esse jogo, beleza? Então, tamo junto. Deixe seu abraço. E fui!